Se você não tava nesse planeta, não entrou na internet ou tava num retiro espiritual nas últimas semanas, não deve tá sabendo, mas finalmente Pantera Negra chegou aos cinemas! Vem comigo que eu tenho seis curiosidades pra te contar aí do filme pra você chegar afinadíssimo na sessão. Seis porque eu sou de Ferantona. Ou pra dar aquele toque em quem só gosta de múltiplo de cinco. Mas antes já deixa seu like, se inscreve no Downplay, não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhuma notificação, né? E vem comigo descobrir que curiosidades são essas. O personagem principal, vivido pelo tudo de bom Chadwick Boseman, se chama T'Challa, a.k.a. Pantera Negra. Até aí tudo bem, você já sabia. Mas agora, você sabia que Pantera Negra é um título e não um codinome ou um apelidinho? É o título que o Rei de Wakanda recebe quando é coroado. Na verdade, ele ganha um colar e não uma coroa, mas... sem entender. O nome de Anthony McKee chegou a ser cotado num primeiro momento pra viver o Pantera Negra. Mas, como muitos aí já devem saber, ele acabou entrando pro universo Marvel como Falcão. E sabe quem fez teste pra tentar ser o Falcão? O lindo de tudo, Michael B. Jordan, que tá onde, tá onde, tá onde? O Pantera Negra. Aqui, o Michael B. Jordan vive o Eric Killmonger, que é o vilãozinho do filme. E ele devia estar se sentindo em casa, porque o diretor era ninguém menos que o Ryan Coogan, que também dirigiu Fruitvale Station e Creed, que foram filmes protagonizados por essa beldade maravilhosa que atende pelo nome de Michael. Aliás, o Ryan Coogan também não foi a primeira opção da Marvel pro cargo. Conversas chegaram a acontecer aí com a Eva Duvernay. Mas ela pulou do projeto por divergência de opiniões. O Ryan não só catou o job, como pegou toda a turma dele de Fruitvale Station e levou pra Pantera Negra. A diretora de fotografia, Rachel Morrison. O compositor, Ludwig Goranson. E a diretora de arte, Hannah Bitler. E a galera estudou muito pra fazer o filme. O diretor Ryan Coogan até chamou especialistas em história e política da África pra desenvolver essa Wakanda democrática. Já a diretora de arte se baseou na arquitetura de países como Congo, Burundi e Etiópia pra criar visualmente o país. E trouxe as Cataratas de Iguaçu e o Victoria Falls da Zâmbia como referências pra área externa de Wakanda. Ou seja, Wakanda é maravilhosa. Wakanda é tudo de bom. Se você tá pensando que Wakanda é só essa coisa de natureza, tá, não sei o que, nada a ver. A cidade dentro de Wakanda, assim, é toda moderna. Eles são incríveis. Eles são super avançados tecnologicamente. Ou seja, meu amor, cai por terra tudo que você pensa aí de África, de safari. Meu amor, África é muito mais que isso, tá? Cheio de cebub. O nome Wakanda é baseado numa tribo do Quênia que se chama Wakambá. Também são conhecidos como oskamba. Olha que apelidinho fofinho. Curiosidade bônus! Todo mundo é muito lindo em Wakanda e você vai se apaixonar a cada 10 minutos de filme. Se configura spoiler, gente? Se é spoiler? Não, não, não. Então foi. A boa do fim de semana é correr pra assistir Pantera Negra nos cinemas. E não esquece que filme da Marvel tem cena pós-crédito e nesse caso tem duas. Então não levanta seu buzampamp da cadeira antes de assisti-las, ok? Já deixou aquele likezão gostoso? Já se inscreveu no downplay? Já clicou no sininho pra não perder nenhuma notificação desse canal de gente que tem um Pantera Negra próprio? A gente tem um Pantera Negra nosso, hein? Mostra pra eles aí, editor. Caraca, o Caio tá muito atrasado, cara. Ah, cara, isso aí é mole. Vou dar um jeito agora, ó. Aproveita e comenta aqui qual a sua expectativa pro filme. Se você já assistiu, me diz aí o que você achou, mas sem spoiler, né? Pra não estragar a experiência da outra galera. Espero vocês aqui semana que vem pra mais uma boa do fim de semana, beleza? Beijos, até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho